Só uma dica aí pessoal, colhedora case 8800, vou fazer bordadouro em volta de árvore, cerca, rede de energia, qualquer coisa do tipo aí, essa telinha foi a tela que eu criei pra me operar aqui, eu já venho aqui já e aumento a rotação no máximo aqui ó, extrator primário, se você não fizer isso, você vai embuchar o bojo primário ali ó, ela não anda a muitos metros na rua de cana ali, já embucha o bojo primário, aí eu vou fazer a bordadouro aqui só pra vocês verem a diferença aí, o quanto que tem como tá andando na rua de cana aí fazendo a bordadouro aí. Aí eu já deixo a caixa ali de aumentar ou diminuir a rotação aberta, e aí depois quando eu voltar pra operação lá em função de colheita, já operando normal, só fechar a caixa, a rotação já cai automaticamente pra não ter que ficar configurando a rotação de novo. Então é mais uma dica aí só pra tentar facilitar a mão de obra aí o trabalho durante a operação. É isso aí galera, vamos ver aí voltar a máquina aí, vamos ver a distância aí que pôde percorrer aí, sem tá comprometendo aí o bojo primário ali, ou queimar ali o anti-vortex ali que é feito Tecnil, então só passando a dica aí ó, detalhe aí pra todo mundo aí ficar por dentro. Se ela chegar a embuchar aí o bojo, cê vai ver que fica um monte de cana na rua colhida, cana espedaçada com palha, aí se isso chegar a acontecer o bojo primário tá embuchado aí. Então vamos só voltar aqui, a gente tem uma noção da distância que eu percorri com a máquina, sem que isso acontecesse. Só pra gente ter uma ideia aí, que a dica é válida. Olha aí galera, a distância aí, pô, nada percorri aí uns 30 metros fazendo a bordadura, enchendo o bojo primário e lógico o elevador também, né, só no bojo eu não comportaria tudo isso de cana. Então aumentando toda a rotação do primário e você consegue fazer isso. Se não tivesse, se tivesse na rotação de trabalho normal, que eu vou cancelar aqui só pra gente ver pra qual era a rotação, eu tô trabalhando de 770, ela teria percorrido mais ou menos a metade dessa distância aí, já teria embuchado o bojo do primário ali. Então fica a dica aí, só pra tá auxiliando, é... dar uma opção aí pra quem tá iniciando, né, pegando os macetes aí na colhedora, os detalhezinhos de operação aí. A intenção é de tentar ajudar. Não tô aqui pra ensinar ninguém, só mesmo pra compartilhar um pouco do conhecimento aí e ajudar alguém com menos experiência aí que tá iniciando aí, que venha a ser útil. Valeu pessoal!